DLZ TV no Rotary Club de Dracena, onde nós vamos acompanhar a visita do governador ao distrito. Vem ficar informado com a gente. Brava, mecânicas em geral, injeção eletrônica, peças e serviços automotivos. Atendemos no endereço Rua Alessio Perosso, número 368, telefone 3822 4773. Brava, automecânica. Fala aqui com o Lélio, Lélio. Hoje é uma festiva diferente aqui no Rotary, com a presença do governador. Sim, hoje a gente está tendo o privilégio de receber o nosso governador do distrito 4510. E a gente está numa alegria muito grande nessa festiva de receber o governador. Bacana, Lélio. Hoje a gente viu que teve algumas apresentações aqui e também já divulgar o Eco Rotary que está chegando, né? Sim. Sim, agora a gente vai estar realizando o Eco Rotary em conjunto com o Panorama, Junqueirópolis, Tupi Paulista e o Rotary Imperial daqui de Dracena. Vai ser um evento lá na cidade de Panorama. Então convido a todos que participem. É um evento muito bonito, voltado à ecologia. O Rotary Club de Dracena recebeu o governador do distrito 4510, o Wilson Ironobo Yamashiro, e a esposa Eco, que vieram de Marília. Aqui com o governador Wilson. Governador, primeiramente um prazer novamente receber o senhor aqui na nossa cidade, mais uma vez hóspede oficial do município. O que o senhor falasse da importância dos projetos do Rotary de Dracena? Dracena é uma cidade que abriga dois clubes de muita atuação junto à comunidade. São projetos, alguns financiados pela Fundação Rotária, através de subsídios que são mandados pela Fundação Rotária ao distrito. Outros são realizados através das atuações dos próprios clubes junto à comunidade. Mas todos, tanto o Dracena como o Dracena Imperial, nós temos como um dos clubes mais atuantes dentro do distrito 4510. A noite festiva do Rotary começou com o grupo Sinfonia entoando o hino nacional. Os alunos do projeto Vem Dançar, que são assistidos pela ASFA, Associação São Francisco de Assis, apresentaram uma linda coreografia para animar a noite. Melissa, você como integrante do Interact tinha que estar presente hoje aqui na visita do governador? Sim, nós somos um clube patrocinado pelo Rotary Dracena, então nós estamos tentando estar sempre presente nas reuniões, principalmente na confraternização do nosso governador. Como é que está a empolgação para o Eco Rotary que está chegando aí? Nós estamos super animados porque a gente participa há vários anos e é um projeto muito, muito legal. João Paulino, representando o prefeito de Dracena, entregou o decreto de hóspede oficial do município ao governador. João também falou da missão do Rotary em buscar a comunhão entre todos os povos. Célia, nós estamos falando aqui da festiva, da visita do governador, mas o governador não vem só para a parte festiva, tem também a parte dos projetos do Rotary. O que ele veio de fato avaliar hoje? Isso, ele vem aqui mais para incentivar todos os rotarianos e também avaliar o trabalho desenvolvido pelo nosso clube. O presidente do Rotary, Lélio Gustavo Barbosa Frazilli, falou da alegria em receber o governador Wilson, Ironobu Yamashiro e sua esposa Eco. Em seu discurso, o governador falou que o Rotary é uma organização que promove a prática da liderança e também falou da importância de se erradicar a poliomielite. E também recebeu mimos do presidente Lélio do Rotary e da Gislaine, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Dracena. O governador também entregou o mimo ao presidente do Rotary Dracena. A 18ª reunião terminou com a Célia fazendo a exortação rotariana. Fátima, você como presidente da Associação deve ter ficado orgulhosa de ver as meninas se apresentando aqui no início. Claro, nós trouxemos hoje as nossas crianças lá da Associação São Francisco de Assis. Elas fizeram essa apresentação no teatro, elas foram muito bem aplaudidas, então trouxemos aqui para que também conhecesse esse trabalho. A associação fica lá no bairro Brasilândia e atendemos as crianças do bairro. É isso aí pessoal, o DLZ TV fica sempre informado com a gente. E aí E aí E aí E aí